Hoje vamos entrar em território polêmico ao falar sobre cinema brasileiro. Há quem diga que cinema brasileiro é terrível, há quem diga que é o melhor do mundo. Hoje eu venho explicar o porquê que eu acredito que cinema brasileiro não é tão bom e os motivos detalhando fonte e referência. Primeiramente, é muito difícil você pedir um bom roteiro quando você tem uma má produção. Apenas quem produziu sabe a dificuldade que é providenciar qualquer coisa para uma gravação. É quase impossível pedir para a prefeitura fechar uma rua para a gravação de uma cena de perseguição, por exemplo. E com isso vem soluções banais. Um bom exemplo é o filme Bye Bye Brasil. Em 1980, a produção procurava uma mata seca para fazer uma cena específica. Não encontraram e nem um orçamento possibilitava que eles viajassem para procurar essa mata seca. Assim, eles usaram o artifício da edição para simular a secura. É muito difícil gravar numa situação dessa. José Wilker vai até além. Na década de 90, ele afirma que os próprios roteiros são de péssima qualidade. E ele se defende em 1996 no Roda Viva. Inclusive, o programa está disponível no YouTube. Outra questão é a imaturidade do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é extremamente recente. Pode-se dizer que ele começa na década de 60, mas vai pegar no tranco, de fato, a partir de 1970. E não quer dizer que não existia filmes antes disso, tá? Para vocês terem uma ideia, o cinema francês, italiano e americano era mais velho na época em que nós surgimos do que nós somos hoje. Temos 50 anos de produção e isso faz com que, por falta de maturidade, ainda não desenvolvemos uma linguagem própria. Por isso, a gente compara o tempo todo o cinema brasileiro com outros cinemas. Cada nacionalidade tem uma particularidade. Porém, a gente ainda se inspira constantemente no cinema americano e no cinema italiano. Com pouquíssimas exceções de originalidade. Também pode-se lembrar da quantidade. Em uma contagem do IMDB, revela que são lançados 19 filmes por ano no mundo inteiro. Sendo 10 mil americanos, alemão 1.200, francês 900, mexicanos 600 e o Brasil apenas com 100. Eu sei que quantidade não é qualidade, mas para vocês terem uma ideia, a Argentina, com apenas 44 milhões de habitantes, produz mais que o dobro de filmes que nós, com 200 milhões de habitantes, produzimos em um ano. Pode-se dizer que talvez o Brasil não desenvolveu interesse pelo cinema. Simples. E aonde que ficam os atores no meio disso? Vincent Cassel, inclusive, fala sobre isso em uma entrevista para o Trip TV. Entre aspas, né? É muito difícil encontrar um ator especializado em cinema, porque se ele quer ganhar a vida atuando, ele precisa procurar outros meios. E quais são eles? Teatro e TV. Isso estraga por completo a atuação para uma câmera. São mídias totalmente diferentes. E é por isso que a gente vê com frequência atores com emoção sempre a flor da pele, reações exageradas, quase cartonescas, porque a novela e o palco pedem isso. E para largar essas manias, tem que ter muita preparação. E dificilmente você vai encontrar esse tempo em uma produção cinematográfica no Brasil. E é por essas razões que eu digo que dizer que o cinema brasileiro é o melhor do mundo é uma falta de respeito tremenda com os estrangeiros. E é por isso que eu digo que o cinema brasileiro é o melhor do mundo é o melhor do mundo.